E um veículo Kombi pegou fogo na Avenida Felipe Lê Azeitune no fim da tarde de domingo, dia 23, aqui em Guaxpé. O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas e, posteriormente, foi realizado o rescaldo para evitar riscos de uma reignição do fogo. Não houve vítimas, mas o veículo ficou totalmente destruído. As causas do incêndio serão apuradas, posteriormente, pela perícia técnica.